Fala galera, aqui quem fala o Vagabres humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado os desafios da sexta semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabres Na opção apoio ao criador da loja, mas só se você quiser Enfim, o primeiro desafio é para você causar 500 de dano a oponentes lá na plataforma Pencil Então é um desafio bem simples, o segundo, eliminar 3 oponentes no parque agradável, bem de boas também Para você pousar na autoridade e terminar no top 25 da partida Lembrando que esse desafio é muito mais fácil você fazer no modo esquadrão E se eu não me engano, o modo equipe tumulto também conta para você completar o desafio, ou seja, muito de boas também Outro desafio é para você abastecer veículos lá na toca do gato Só que tipo assim, esse desafio não foi lançado hoje, infelizmente Então hoje os caos ainda não foram liberados Esse desafio não foi lançado, ele tinha sido vazado Mas acabou não sendo lançado, infelizmente Outro desafio é para você pescar uma arma lá na casa do rochedo Esse local fica exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo para vocês Então é só você cair nessa casa do rochedo Você encontra a vara de pesca exatamente onde eu estou mostrando E você pesca uma arma, que você completa o desafio, sem mistério nenhum Para você vasculhar 10 baús, um desafio muito fácil também Vasculhar 7 caixas de munição em fontes salgadas Então estou mostrando na tela para vocês onde tem caixa e munição nessa cidade aí do mapa E o último desafio dessa semana é para você vasculhar 7 baús lá no Lago da Preguiça E também estou mostrando na tela para vocês onde tem baús nessa cidade aí do mapa, ok? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito grato com a sua ajuda com certeza Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui!